Fala aí galera, beleza? Nós aqui, bora hoje pra um videozinho aqui, eu vou ensinar pra galera aí do emulador como que ativa aí o recém-lançamento dos 120 FPS no PUBG Mobile, beleza? E já saiu os rumores aí, né? Que lançou os 120 FPS pros celulares, né? E na verdade galera, nem são pra todos os celulares, só são alguns modelos os que possuem aí os processadores mais potentes, né? Então aí a galera que tem o celular, nem todos tem, tá? Então tem esse detalhe também. Agora, pra galera do emulador, todos os emuladores vão conseguir ter os 120 FPS com esse tutorial que eu vou passar aqui pra vocês, beleza? Se você atualizar o emulador, ele não tem suporte, tá? Não vai funcionar, mas com esse tutorial que eu vou passar aqui pra vocês, toda a galera que joga no emulador vai conseguir botar agora os 120 FPS e jogar o jogo aí o mais fluido possível, beleza? Então aqui galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu, ó, por exemplo, nas configurações de gráficos, eu deixo no baixo, que eu prefiro jogar no baixo e deixo no extremo mais. Vamos ver como que fica isso aqui lá na gameplay? Ó, então galera, eu tô aqui no centro de treinamento, né? Abri aqui normal. Só pegar umas armas pra dar uns tiros aqui e ver se muda alguma coisa, né? A partir de agora vocês estão vendo aí no canto superior esquerdo o MSF Fear Burn, né? Então a gente tá mostrando ali, ó, na última linha, ó, os FPS, tá vendo? 88, né? Como tá lá no extremo mais, ele tá em 90 FPS, então dá uma diferencinha aí, né? Então fica na casa aí dos 88. Essa máquina que eu tô fazendo a gravação aqui é um notebook, um Dell G15, e ele tem o processador Intel i5 com 12500H, placa de vídeo, uma RTX 3050 de 4 GB, e tem 16 GB de memória RAM DDR5, beleza? Então tá rodando aí seus 88 FPS aí, praticamente cravadinho. Agora vamos lá então pro tutorial de como a gente faz esse 88 aí virar 120 FPS, beleza? Bora lá! Primeira coisa, obviamente, vocês têm que ter o Game Loop instalado, né? E o PUBG Mobile também, tudo instalado bonitinho, jogando normal. Tanto faz se é a versão de 32 bits ou a versão de 64 bits. Esse tutorial aqui funciona nos dois, beleza? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, você vai abrir o Game Loop. Depois que ele estiver aberto, você não entra aqui no jogo ainda, tá? A gente vem aqui nessas três barrinhas, depois em centro de configuração. Aqui nessa tela, galera, vocês vão lá em configurações do modelo. Normalmente, o pessoal deixa aqui nos modelos comuns, ou deixa aqui o Asus ROG Phone 2, eu coloquei aqui no S20 Ultra, tanto faz. Mas no caso, nós vamos colocar aqui em personalização, e aqui na empresa, vocês vão escrever Samsung, em caixa maiúscula, tá? Então aqui ó, Samsung, beleza. Aqui no modelo, vocês vão colocar SM-FIS910. Beleza, fez isso, pode salvar e pode fechar aqui o Game Loop. Quando você fechar o Game Loop, também vem aqui na barra de ícones do Windows, ó, no Game Loop, clica com o botão direito, Sire, beleza? Feito isso, vocês vêm aqui no símbolo do Windows, clica com o botão direito em cima dele e vai em gerenciador de tarefas. Aqui no gerenciador de tarefas, pessoal, vocês vêm aqui em processos. O meu é o Windows 11, se o seu for o Windows 10, pode ter uma diferença na posição aqui dos itens e os nomes, tá? Mas é parecido. No processos, você clica aqui em nome, pra ordenar por nome, né? E vai baixando até você achar o nome em chinês. Vai tá aqui ó, em cima do processos do Windows, vai ser o último nome, beleza? Se você ordenou por nome, igual eu expliquei. Você vai clicar com o botão direito em cima dele e finalizar tarefa. Feito isso, pessoal, vocês vêm aqui no ícone do Game Loop, clica com o botão direito e abrir local do arquivo. Vai abrir essa pasta, aí vocês vão clicar aqui nessa setinha de cima, que é pra voltar uma pasta, beleza? Cliquei aqui, aí vai voltar onde tem essas três pastas, né? Você vai clicar aqui ó, UI, né? Essa pasta que chama esse nome. Clicou duas vezes, aí vai abrir essa pasta aqui. Vocês vão baixando aqui ó, até achar esse ícone ó, Android Emulator EN no final, beleza? Clica com o botão direito nele. Aqui no caso do Windows 11, eu tenho que clicar em mais opções, enviar para e área de trabalho como atalho, beleza? O seu que é o Windows 10 aí, por exemplo, já você pode fazer isso aí direto, mais fácil. Então, clica aqui. Feito isso, galera, nós temos um novo ícone aqui, beleza? O ícone antigo, eu já vou apagar, que eu não vou mais usar ele para entrar no jogo. Só vou poder entrar no jogo por esse ícone novo. Você vai clicar com o botão direito no ícone novo, vai clicar em propriedades. E aqui, galera, nessa linha aqui, destino, você vai lá para o final. Chegou no final, que é depois daquela aspas, você dá um espaço, escreve traço, VM, tudo minúsculo, espaço de novo e o 100. Então, ou seja, depois do asterisco, recatulando, espaço, tracinho, VM, espaço, 100. Beleza? Feito isso, aplicar e ok. Agora, galera, o procedimento está feito, mas tem um único detalhe para a gente concluir ele. Eu vou entrar aqui no novo atalho, né? Que eu criei. E lembrando, pessoal, só pode entrar por esse atalho a partir de agora, tá? O outro aí vocês podem até excluir. Ó, tá abrindo o jogo aqui para mim. Tá carregando. Ele abriu um pouco diferente de antes, ó. Ele não abriu diretamente aquela tela do emulador. Vocês perceberam a diferença? Ele abriu a tela aqui como se fosse um celular. Aí você vai clicar aqui no ícone do PUBG Mobile. Quando você clicar nesse ícone, essa parte aqui é importante, ó. O jogo atual requer configuração do modelo para ASUS, tal, tal, tal. Se você clicar em ok, ele vai reconfigurar o modelo original do Game Loop. Então você tem que clicar em cancel pra ele pegar aquele modelo que nós colocamos manual lá do Samsung. Que aquele modelo é compatível com 120 FPS. Tranquilo? Então você clica em cancelar. Fez isso, galera. Agora é tranquilo, ó. Só esperar abrir o seu jogo normalmente. Vou esperar ele carregar aqui. Aí já volta aqui pra vocês, pra gente fazer um teste lá. Se o 120 FPS tá rolando mesmo, beleza? Aí, galera, já carregou aqui a página inicial do PUBG Mobile. Então, antes de eu fazer o teste, eu tenho que ir lá e colocar pro 120 FPS. Então você vem aqui na setinha do lado do inventário, configurações. A minha webcam vai estar na frente aí, mas a galera já sabe, né? Eu venho aqui, ó. Gráficos e áudio. E aqui no combate, olha só o que que habilitou aqui. Ultra extremo. Antes não tinha esse botão, lembra? Aqui, ó. A taxa de combate está no máximo, exigindo muito de seu dispositivo. Manda bala. Clique em aplicar aqui e já era. Então fechou. Já concluímos 100% do procedimento pra habilitar aí o seu emulador de forma definitiva pro 120 FPS. E não é aquela gambiarra, galera, de colocar lá toques na tela, lá nas opções de desenvolvedor do Android, né? Nada disso. Aqui, ó, 120 FPS nativo do emulador, beleza? Então vamos lá agora pro campo de treinamento e pra gente ver quanto que tá rolando aqui o jogo agora. Então é isso daí, galera. Voltei aqui pro centro de treinamento e vamos ver agora, ó. Eu não sei se vocês têm ideia aí na imagem, né? Porque o YouTube só gera 60 FPS, mas aqui pra mim já tá muito fluido. Então vamos ligar aqui o MCI Afterburn pra gente confirmar se deu certo, beleza? Liguei. Então olha ali em cima, galera. O meu Herdior aqui tá rodando aí na casa de 117, né? Mas eu reparei que ele não pegou 120, né? Igual lá o de 90 não tava pegando os 90, tava 88. Aqui é a mesma diferença, ó. Vai 118, 119, né? Galera, agora vocês não têm ideia, pessoal. Agora ficou top jogar esse jogo aí. Tá muito fluido. Eu fui ver a galera colocando umas gameplay aí, jogando no celular, né? Fazendo um live. Eu falei, meu, se tivesse essa fluidez no emulador, tava muito top, né? E quem me deu essa dica, galera? Quem pesquisou e conseguiu achar um canal gringo aí sobre isso? É o meu brother Boru. Boru, muito obrigado pela dica, meu irmão. Esse vídeo aqui tô fazendo em sua homenagem. Boru, gente fina pra caramba, deu essa dica aí. Fiz o teste. O que que funciona? Aí tô trazendo aí um tutorialzinho em português aí, BR pra galera aí descobrir. Beleza? Tranquilo, gente? Então é isso daí. Agora é só se divertir. Já fiz um teste aqui jogando em Erangel na ranqueada no evento. Não travou nenhum momento. Vamos ver aí se vai melhorar a parte de travação aí também da galera, né? Porque essa é a pior parte do emulador. A travação aí dos nossos servidores aí, da Europa principalmente, que é horrível, né? Beleza, galera? Valeu aí pra quem seguiu o tutorial. Compartilha aí pros seus amigos. Vamos ajudar a galera pra fortalecer a turma aí do emulador. Fechou? Um abraço pra vocês, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho